Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Ai, gente, sério, é muito bom falar isso. Confesso pra vocês que eu queria há muito, muito, muito tempo criar um canal, mas eu não sabia, assim, como começar, sabe? Qual vídeo seria o primeiro e eu fiquei enrolando, 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 até que eu tomei coragem e vim aqui gravar. E o que eu pensei pra esse vídeo? Ah, vai ser um vídeo bem rapidinho, só vou falar um pouquinho aqui como que vai ser o canal, o que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Tô cheia de ideias pra trazer aqui pra vocês, vai ter trollagens, vai ter make do dia-a-dia, sobre cabelo, vai ter muita coisa legal, então já se inscreve aí, compartilha, tá? Com as amigas, pra gente chegar rapidinho nos inscritos. E é isso, gente, tô muito, muito feliz, eu espero mesmo que vocês gostem dos conteúdos que eu vou começar a trazer pra cá. E é isso, até o próximo vídeo.